Bem-vindos ao Budog Nerd! Pessoal, a gente foi conferir a segunda temporada do 13 Reasons Why. Então, aqui no Budog Nerd, vamos fazer uma análise dessa temporada. Fica ligado aí! Bom, pessoal, e pra começar, é importante a gente falar sobre a primeira temporada, né? Quais assuntos foram retratados na primeira temporada e por que essa série ficou tão famosa, né? Bom, pra começo de conversa, o assunto, acho que o maior abordado na primeira temporada foi o suicídio da Hannah Baker, né? Então, esse é um assunto que ainda é um tabu na sociedade, as pessoas têm muita dificuldade de discutir e, na verdade, se tem uma ideia muito antiga de que falar sobre suicídio é estimular pessoas a cometerem o suicídio. É, muita gente até criticou a série por isso, né? Só que, na verdade, é a hora de pensar em prevenção. Na verdade, é a hora da gente conversar sobre o assunto. O importante é a gente realmente aceitar o suicídio como algo real, né? Porque a pessoa que tá sofrendo ali, ela já tá com dor. Essa dor já existe, né? Então, a pessoa precisa da validação da tristeza e precisa que a esperança seja dada a ela, né? E, sem dúvidas, quando uma pessoa sente uma tristeza tão grande, uma dor muito grande, quando ela divide com as pessoas que ela confia e que ela gosta, essa dor diminui, essa dor fica dividida, é mais fácil de carregar. Então, o importante aqui é ouvir, aceitar e acolher quando alguém diz que tá sofrendo, que tá triste. E, acima de tudo, respeitar a pessoa que tá passando por essa situação, né? É, e esse eu acho que é o principal mérito da série, né? De trazer esse assunto e que esse assunto não fique escondido, né? Que se tire essa coisa de que, ah, não se pode falar do suicídio. Então, o suicídio a gente sabe que é algo que tem que ser combatido. Então, quanto mais a gente fala, mais a gente dá suporte pra pessoa que tá passando por essa situação. E é importante também a gente diferenciar o pensamento, a ideação suicida da ação. Então, essas ideias ambivalentes de se sentir muito sozinho, de ter essa solidão absurda e, ao mesmo tempo, de chamar a atenção dos outros pra esse sofrimento. Então, esses sentimentos ambivalentes, eles estão ali acontecendo num desespero e, assim, se alguém conseguir enxergar isso, pode fazer totalmente a diferença, pode salvar uma vida. Então, é muito importante entender que a pessoa que tá pensando em acabar com a própria vida, ela tá carregada, às vezes, de culpa, pressão externa, de humilhação, de fracasso. Então, às vezes, as pessoas estão realmente carregadas. E a única alternativa, já que elas não conseguem dividir isso com ninguém, é realmente acabar com a própria vida. Só que, se alguém perceber, se alguém conseguir ouvir, pode ter uma mudança. A pessoa pode procurar um outro caminho, pode procurar o caminho da vida. E a pessoa que tá pensando no suicídio, muitas vezes, ela tá pensando em fugir, em acabar com a dor, em realmente sumir. Ou, às vezes, ela pode querer fazer algum tipo de ação que faça os outros sentirem aquilo que ela também tá sentindo. Então, no caso da Hannah, quando ela grava as fitas e começa a enviar pros colegas, é uma maneira dela mostrar pras pessoas a dor que ela tava sentindo. Então, ela queria, por exemplo, que o menino que abusou dela soubesse a dor que ele tava causando. E isso é comum. É muito importante a educação sobre esse tema, né? As pessoas serem capazes de ajudar alguém que tá passando por esse problema e escutar, enfim, fazer com que a pessoa busque ajuda profissional, né? Outro tema muito abordado no 13 Reasons Why é a questão do abuso sexual. Então, do poder que o agressor tem sobre a vítima e a sensação de vergonha, de medo, de humilhação que tem a vítima. Então, realmente, assim, acho que foi abordado de uma maneira bastante forte. Tanto na primeira quanto na segunda temporada, né? Apareceram umas cenas muito fortes. E, realmente, a gente acompanha a vida das vítimas depois do que aconteceu. E, realmente, às vezes a vítima tem a sensação de que a vida vai mudar e que, talvez, não possa falar sobre o assunto, não querendo afastar os amigos ou afastar as pessoas da escola ou não quer ser vista de uma forma diferente. Mas, infelizmente, essa mudança ocorre interna. E outro problema é o bullying também, né? Sim, muitas crianças são maltratadas, são humilhadas, agredidas diariamente na escola, no trabalho, na faculdade. Então, isso acontece com muita frequência e é muito triste porque isso traz um resultado absurdo na vida dessas pessoas. É, e com a tecnologia também começou a surgir o cyberbullying. A criança, o adolescente, vai pra casa e, de repente, ela descobre que tem exposição de fotos dela, vê o nome dela sendo falado em fóruns, recebe ou vê mensagens de outras pessoas falando mal dela. E o triste é que isso se espalha muito rapidamente pela internet, né? Então, quando alguém sofre com isso, tem que pedir ajuda, tem que falar com os pais, com alguém que confia, tem que realmente dividir isso porque senão fica muito pesado. Bom, e pra falar dessas questões e da maneira como isso é tratado na série, é importante a gente falar sobre o período da adolescência, né? Sem dúvida. É um período que a pessoa tá buscando reconhecimento, tá ainda definindo sua identidade, trabalhando sua autoestima, tem toda aquela necessidade de pertencimento a um grupo, então, todas as questões atreladas a essa necessidade de pertencimento também, né? Sim, porque, na verdade, assim, tudo aquilo que ela acredita de si mesma, tudo aquilo que ela sente por si mesma, vai se construindo ao longo da infância, da adolescência, e justamente se constrói através das relações. Então, primeiro ela tem que se sentir amada em casa, e depois ela tem que se sentir pertencente de um grupo. Então, tu imagina se ela pertence a um grupo que só maltrata, que xinga, que chama de tudo que é nome. Então, realmente, vai construindo uma ideia de que a pessoa não é boa o suficiente. Então, às vezes, a pessoa realmente pode ficar muito abalada, e pode procurar alternativa nas drogas, alternativa no suicídio, né? Ou a pessoa realmente desenvolve algum tipo de doença mental. Então, realmente, é muito importante perceber o que tá acontecendo ao teu redor, e, principalmente, poder ajudar alguma pessoa que tá sofrendo, ou que tu percebe que tá passando por isso. Esse, eu acho que é o papel principal de toda essa discussão, né? Criar uma consciência e uma educação sobre esse tema. E outro ponto que eu acho que é importante trazer aqui, é que sentir tristeza é normal. Todo mundo fica triste em vários momentos da vida. Agora, tem que realmente prestar atenção na intensidade que isso acontece, né? O quão triste tu fica, e quantas vezes isso acontece por dia, por semana, por mês. Então, observar isso. Porque ficar triste, todo mundo fica, é normal. Agora, quando realmente acontece o tempo inteiro, e tu não enxerga mais nada além de tristeza, aí, realmente, é um problema. E tem que procurar ajuda. Poxa, e depois da gente comentar sobre esse assunto super importante aqui, acho que a gente pode fazer, então, uma análise de como é que foi tratado na série 13 Reasons Why. Bom, na primeira temporada, a gente viu todo o relato da Hannah Baker sobre a perspectiva das fitas que ela gravou, né? E de como isso, de alguma forma, impactou a vida dela, e mostrando como é que era a relação dela com os colegas, com a família, com a escola. E esse acúmulo de tristezas, esse acúmulo de acontecimentos foram acabar naquela cena horrível que a gente viu no final da primeira temporada, né? É, já na segunda temporada, o foco da série muda um pouco, né? A gente já vê o relato todo dos acontecimentos mais da perspectiva dos colegas do que da Hannah, né? E o próprio foco da história muda agora pro julgamento da escola, que vai passar por um julgamento no tribunal, né? E a gente vê como é que vão evoluir os personagens depois de terem sido impactados pelo que aconteceu na primeira temporada, né? Então, um elemento concreto que ficou muito bem exposto na primeira temporada foram as fitas, e outro ponto concreto na segunda temporada são as polaroides, que são apresentadas, né, como prova, enfim. E também acho importante a gente ressaltar que ver outras declarações que não a da Hannah acabam ampliando um pouco a nossa visão e tiram um pouco aquela visão muito idealizada da Hannah. Mostra o comportamento dela como de uma menina comum, né? E não como o Clay, por exemplo, enxergava ela. Eu acho que até um aspecto interessante dessa segunda temporada, eu vi muita gente criticando essa segunda temporada, dizendo, será que precisava de uma segunda temporada ou não? Eu acho que até a questão de tirar essa figura idealizada da Hannah e mostrar que ela era uma pessoa comum também, cheia de defeitos, e de até... a gente vê ali na série que ela mesmo praticou bullying com outras colegas em outra escola. Então, tirar um pouco dessa romantização do suicídio, porque ela era uma figura perfeita e acabou acontecendo isso. Não, porque houve ali um acúmulo de questões que acabou levando ela àquilo, né? A gente acabou acompanhando aqui pela internet, tinha uma série de rumores de que a Hannah poderia estar viva na segunda temporada. Confesso que me deu um alívio quando eu vi que realmente não tinham inventado isso pra segunda temporada, porque senão seria muito forçado. Acho que acabaria com todas as discussões que foram feitas através da primeira temporada. Acho que ia invalidar tudo o que foi discutido até então. É, ela aparece na segunda temporada, mas como uma figura, assim, formadora da consciência do Clay, né? É como se fosse o Clay sofrendo e discutindo com ele mesmo, o impacto daquilo tudo que aconteceu na primeira temporada, agora na vida dele, não. Então, as reflexões que ele faz são como se fosse um diálogo com a Hannah, né? E ficou muito bem feito. E isso ficou bem explorado pela série. Acho que pra comentar sobre essa segunda temporada, a gente tem que falar sobre a evolução dos personagens, que eu acho que é o ponto mais forte aqui dessa temporada, né? Bom, sobre o Clay, eu confesso que eu imaginei que alguns questionamentos dele já poderiam ter sido superados pra segunda temporada, né? Então, teve muita gente que se irritou na primeira temporada que ele demorava pra ouvir as fitas. Escuta as fitas, Clay! E dessa vez, ele ficou também nessa de será que realmente a Hannah tinha razão? Será que não? Então, algumas coisas já poderiam ter sido superadas. A gente sempre espera uma evolução dos personagens, né? E uma coisa bem feita aqui é a questão dele sentir muita raiva quando ele descobre que a Hannah namorou outros rapazes, beijou outros caras. Então, essa parte ficou bem feita. É, que ela não era aquela figura perfeita que ele imaginava na primeira temporada, né? Outro personagem que eu gostei muito da maneira como evoluiu na segunda temporada foi a Jéssica, né? Porque a gente viu que ela sofreu um estupro na primeira temporada, né? E isso realmente a gente sente nessa personagem na segunda temporada que ela realmente foi impactada por isso, né? A gente vê o sofrimento dela, os medos que ela tem, até o medo dela falar no tribunal o que aconteceu, o medo dela conversar com outras pessoas sobre o assunto, ver que ela mesmo segura esse assunto e ela não... Tem medo que a vida mude, né? Ela tem muito medo que a partir do momento que as pessoas saibam o que aconteceu, que tudo mude, mas na verdade já mudou, né? Infelizmente, no momento em que aconteceu, dentro dela já mudou. Então, já impactou completamente a vida dela. Acho que um personagem que tomou bastante destaque aqui na segunda temporada foi o Tyler. Então, assim, no julgamento ele tenta falar mais a verdade, né? Ele realmente tem ali uma mudança, ele tenta fazer o certo, mas ao mesmo tempo ele continua stalkeando os colegas, tirando fotos impróprias. E realmente, assim, ele vai mudando e vai criando uma certa crueldade, né? É, a gente vê que o próprio Tyler, ele sofre muito bullying dos colegas em determinado momento. Isso vai num crescente, num gradual, que vai culminando naquela cena do último episódio, que eu acho que muita gente ficou bem chocada, uma cena que foi muito comentada. Ele sofre um estupro no último episódio, e isso desencadeia uma onda de raiva e de ódio que já estava se acumulando dentro dele. E ele começa a organizar um ataque à escola, né? É, o desejo de matar. Ele começa a desenvolver realmente um prazer, primeiro por matar um animal e depois por atacar a escola. Então, realmente é bem chocante, assim, com o caminho rumo que esse personagem vai tomando. É, ele prepara esse ataque no baile da escola, né? E eu acho que o único elemento forçado daquilo é que, pra quem viu a série, né? Isso é uma análise com spoilers, né? No, naquele momento do ataque, a gente vê que o Clay, ele interfere ali, e ele impede o ataque, meio impedindo que o Tyler avance, e dialogando com ele, não seria, eu acho que a ação mais recomendada naquele momento. E sem querer chamar a polícia, não, não chama a polícia, eu resolvo. Hã? Aquela parte, realmente eu não gostei. Isso é uma mensagem, acho que incorreta aqui, que a série nos passou, né? Um erro. Eu confesso que eu fiquei um pouco irritada com a parte da advogada de defesa da escola. Eu realmente, assim, ó, era uma ninja da advocacia. Tudo ela sabia, tudo ela manipulava. Então, assim, as pessoas mais convincentes de que eu vou lá defender a Rena, chegava na hora, a mulher mexia na cabeça da pessoa e ah, na verdade a Rena era isso, isso, isso. Então, ah, me desculpa, mas nenhuma profissional consegue fazer o que aquela profissional fez ali naquele julgamento. Achei, assim, um absurdo. Realmente, assim, a própria mãe da Rena, os melhores amigos, acabaram falando bobagem porque a mulher é uma super ninja. Então, achei meio forçado. E outra questão, assim, que eu acho que eu esperava um pouco mais do advogado de defesa da família da Rena. Pô, o cara também pegava os aliados da Rena, que estavam muito dispostos a falar tudo, assim, de tudo mesmo pra poder ajudar e ele não desenvolvia os assuntos, não perguntava o que tinha que ser perguntado. Então, confesso que eu senti uma certa raivinha, assim, naquele momento. É, uma figura que eu acho que foi bem desenvolvida nessa segunda temporada foi da mãe da Rena, né? Porque até durante o julgamento, no tribunal, ela começa a ser confrontada pelos próprios erros que ela pode ter cometido na relação com a Rena. Ela percebe que ela também tinha uma parcela de responsabilidade pelo que aconteceu, né? Ela não ajudou a... Não percebeu, né, também. A filha pedia por ajuda de alguma forma, só que ela não percebia isso, né? Em vários momentos, a Rena buscava a mãe e, por algum motivo, ela não queria conversar, ela não percebia, ela tinha outros problemas, sempre outras preocupações, e não conseguia enxergar que a menina estava em sofrimento, né? Então, acho que pegou bem pesado esse julgamento com essa personagem. Esse conflito interno foi bem abordado, né? Um personagem que tu tem vontade de esganar aquele Bryce. Ai, meu Deus do céu! Isso nos mostra que foi uma construção muito boa. Porque, assim, tu vê aquela cara nojenta dele fazendo umas atitudes, assim, abomináveis. Então, ninguém fazendo nada começa a dar uma agonia, um ódio dentro da gente vendo essa série. Então, realmente, assim, acho que foi muito bem construído o personagem. Acho que continuou na segunda temporada, né? É, não é, assim, um vilão clássico. Nossa, esse é um estuprador malévolo. Não, a gente via que era um garoto aparentemente normal. O rei da escola! Que tinha aquela rede de proteção em volta dele, né? Os amigos, ele era o popular, ele era o atleta. O rico. Os colegas protegiam ele, né? A família protegia ele. A gente via que o treinador protegia ele. A escola tinha uma rede de proteção pra ele também, né? Então, realmente, né? Ele se mantinha nessa posição. E um outro personagem que evoluiu bastante nessa segunda temporada é o psicólogo da escola, o Sr. Porter, né? A gente vê que na primeira temporada, inclusive, uma das fitas foi dedicada a ele, porque a Hannah chegou a pedir ajuda pra ele. Ela foi na sala dele e ele poderia ter tido a oportunidade ali, ele teve a oportunidade de ajudar ela, de impedir que algo acontecesse. Então, ele teve a parcela de culpa dele, mas nessa segunda temporada, ele faz uma reflexão, né? Ele realmente assume essa parcela de culpa e busca agir de maneira diferente até pra reparar alguns dos erros dele, né? É, o que eu achei muito legal é realmente ele tentar reparar aquilo que ele não conseguiu fazer pela Hannah, agora ele tenta fazer por outros colegas dela. Só que o único problema é que forçou demais. Ele chegou aí na casa dos pais de um menino, do Justin, e tentou surrar o padraço do Justin. Demais, né? Bem, bem, passou bem da conta ali. Achei que ficou bem forçado. O Justin também foi por um caminho muito ruim, né? Ele foi pra dependência química pra tentar aliviar um pouco a dor que ele sentiu por não ter ajudado a namorada da época, a Jessica, quando o Bryce tentou estuprar ela. Então, realmente, foi muito triste ver o caminho que ele seguiu, né? Um outro personagem que a gente vê que foi muito impactado pelo que aconteceu na primeira temporada foi o Alex, né? A gente vê no final da temporada passada, ele realmente tentou cometer suicídio. A gente vê aqui que ele acabou sobrevivendo, né? Mas ele acaba ficando com sequelas e vê que a vida dele não andou, né? Ele ficou realmente preso naquele sofrimento, ele continua muito triste, possivelmente em depressão ali, e realmente foi um personagem que acabou ficando preso naqueles acontecimentos. É, mas tu vê que o papel da família e dos amigos aqui com ele já estão fazendo a diferença. Ele está em processo de reabilitação. Então, realmente, a parte física, o Zeke ajuda, os pais estão muito atentos. Então, nos momentos de recaída em que ele está realmente muito mal, os pais começam a perceber, começam a dar atenção, os amigos estão presentes. Então, realmente, ele consegue se dar conta que o caminho da vida é o melhor, que ele pode realmente melhorar. O Zeke também foi um personagem que teve uma construção um pouco diferente nessa segunda temporada. A gente vê que ele era uma das principais companhias do Bryce. Ele também teve a parcela de culpa, no caso da Hannah Baker, mas ele começa a fazer uma transição aqui. Ele também começa a fazer uma reflexão e vê que, não, ele realmente estava andando com más companhias, né? E, de alguma forma, ele também tenta ajudar aqui, até no processo do julgamento da Hannah Baker. E, assim, o Zeke é um que tem muito a perder enfrentando a verdade, né? Por exemplo, o Bryce, ele é meio do rei da escola, o dono do time ali. Então, ele realmente, assim, comanda todo mundo. Então, se ele for contra o Bryce, o Zeke realmente tem a perder. E ele enfrenta. A gente gosta muito que, assim, ele evolui e ele enfrenta. Ele perde com isso, mas ele ganha como pessoa. Ele vira uma pessoa muito melhor. E as atuações da série estão boas, né? Ah, é muito, muito convincente. Eu gostei demais. Achei, realmente, assim, que o destaque, assim, fica pra Jessica, pro Bryce e eu gosto muito do Clay também. Naquele jeitão dele. Eu acho que, entre erros e acertos dessa segunda temporada, a gente pode dar uma nota 4 pra ela. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like, te inscreve no canal pra ficar por dentro nos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho